Vira lá! Pode ter alguma coisa escrita. Aí, olhe pela janela. Ai, meu Deus! E aí, incríveis! Aqui é o Cid. E aí, incríveis! Aqui é a Meire. Do canal Game Over Jamais! Tudo bem com vocês, incríveis? Hoje, trazendo a parte 10 da gameplay de Resident Evil Village. O negócio tá ficando... Cheio de babado. Tenso. Se você não assistiu a 9... Uma notícia ruim. Eu voltarei pra cá. Se você não assistiu a 9, dá lá na nossa playlist de Resident Evil, assiste, porque o negócio foi intenso. Matamos a chefona Dimitrescu lá, descobriu umas coisas lá mais. Então, assiste lá pra vocês não perderem. Caso vocês não tenham assistido ainda. Isso. Não esquece de deixar o tapa no like, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe um comentário falando o que vocês estão achando da gameplay... Do canal. Do canal. Que assim que possível, a gente responde. É isso aí. E segue a gente na nossa... Redes ouçais que estão aparecendo aqui embaixo. Que lindo. Eu vou apontando aqui, meu Deus. É, embaixo. É aqui. Mas eu tô pra cá. Ninguém tá vendo meu vídeo. É aqui embaixo, incríveis. Segue a gente, que a gente publica também os vídeos, as notícias, tudo lá. No vídeo anterior, a gente parou nessa parte aqui mesmo. Olha o mapa pra ver se tem item. Essa é decorada com a criatura de quatro asas. É. Então você tem que ir pra lá. Você veio daqui. Mas não. Essa é a mulher. Ah. Quem falou da chaminé? Obrigada. Achei que falou, é? É, não. Mas foi só um... Ignora. Vai embora. O da chaminé Era esse o caminho da chaminé? Achei que não. Ah. Então, beleza. Ah, a gente voltou pro começo do jogo. Tá vendo? Aham. A gente voltou pro começo do jogo. Gente do céu. Antes de ir nessa chaminé, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui nesse lado. É, que ficou item, né? Que barulho de saco é esse? Que que é isso? As cor. Ai, que irritante. Você não consegue pegar isso. Como é que vai conseguir, né? Um tiro? Com uma bomba? Não. Isso aí vai ter que abrir com alguma... Vai ter que ter algum puzzle pra abrir. Nossa, quanta gente... Não tinha tudo essas coisas aqui quando a gente passou, né? Não, não tinha essas pessoas mortas. Essas nojeiras. Aff, Deus e um livre. Não! Nossa, eu quero ver aqui também. Não serve. Seis asas. Então aquela casinha você não consegue. Ali, ó. Vai pra cá, ó. Nossa. O que que aconteceu? Abriu alguma coisa. Vai aqui, ó. Eu vim da onde? Desse portão aqui, né? Você veio daqui. Vem aqui nessa, rapidinho. Porque aqui tinha ficado uma... Uma coisa fechada. Um negócio fechado de gazua. Nossa, só tem uma gazua, né? Caramba. Tem que tentar comprar... Esse portão não tava arrebentado. Não, eles destruíram tudo. E esse monte de corpo? Não tinha esses corpos? Tá fechado. Provavelmente você vai dar a volta. Vai lá na chaminé, vai. Ah, é pelo outro lado. Não. Vem aqui na chaminé. Aqui. No portão azul. Tá trancado pelo outro lado. Vai olhando com calma. Que deve ter isso. Ai, senhor. Nossa, sangue no chão. Viu? Ui. Ah, e o porto? Esse a gente não pode comer. Tá podre já. Tem um portão azul aqui. Você viu, né? Nossa, tudo é trancado pelo outro lado. Pelo amor de Deus. Dá um tiro. Cuidado. Ouvi um grito vindo na casa da chaminé. Eu ia dar uma olhada, mas os destroços barraram o caminho. Vou ter que dar a volta. Quem diria que aquele buraco no estábulo ia vir a calhar? Olha aí, ó. Se eu não tiver voltado até amanhã, melhor ir pra casa da Luísa sem mim, pai. Nossa, tinha que ter cobrado o gazu, mano. É. Ai. Esqueci o susto. Ai, meu Deus. Ai, eu detesto essas... Ah, desestrancou. Deu save. Ó, você vai poder puxar. Deixa eu ver pra cá. Pra abrir. Tá barrado, você vai poder desbarrar, né? Ai, que escuro. Ah, não. Você saiu daqui. Vai embora. Deixa eu ir pra cá. Nossa, calma também, gente. Se o negócio tá tenso, mais calma. Essa movimentação é muito rápida. Dá mais susto do que o normal. Olha. Olha. Eu fui muito burro também. Olha, eu ganhei. Como que eu era no tiro de 12? Ele é muito forte, nossa. Nossa, que burro também. Pelo amor de Deus. Nossa, sério? É forte, mas eu fui bom. Não, uma mordida que ele... Ai. Uma mordida que ele te deu. Você saiu do verde pro vermelho. Tá cheio de vento, tá ruim. Nossa, vai ter que... Achar o item pra coisar esse trator. Eu não sei nem do que que precisa. Ah, aquela casa do começo? É. Olha o bonequinho da... Da Rose. Esse trator não tava aqui no começo. Então, tudo foi destruído, né? Eles fizeram aí um... Não sei nem do que que você precisa pra colocar ali. Nossa, eu perdi a casa da chaminé. Não, é que você deu a volta, né? Você só vai conseguir entrar na casa da chaminé quando você tirar aquilo. Você não vai conseguir agora. O que foi? Deixa eu só olhar aqui embaixo. Eu vim daqui. Não, eu não vim daqui. Você veio. Não, eu vim daqui não. Não é aí a parte da coisa amarela? Então, passou a gente por aqui e os bichos vieram e mataram todos... É... Essas partes muito amplas, assim, pros bichos te... te enxergar, te agarrar, te matar, é muito fácil. Aquela casa é a 07. Se, de repente, tiver alguma coisa relacionada a número... Ó! É uma... É uma pessoa com uma coisa nas costas. É. Tipo Bane. É. Né? Vira lá! Pode ter alguma coisa escrita. Aí! Olhe pela janela. Ai, meu Deus! Nossa, tem que achar código. Que nojo! Não tem nada aí, não! Pode pegar a janela. O código deve estar aqui, né? Mas qual janela? Ali, ó. Ah! Zero oito! Zero oito! Ah! Filha da puta! Desculpa, Avran, incríveis! Mano do céu, velho! Ah, pelo amor de Deus! Gente! É pra matar quem fez isso, viu? Maraca, mano! 08, 04, mas tem o número lá na frente. Pra cá. 07, 04, 08. 07, 04, 08. Aff, nossa. Eu toco o coração disparado! Oh! Outra arma! Oh! Será que essa manivela mexe tudo o que a gente precisa? Essa arma é mais forte que essa. Com certeza. A outra tá até com remendo, bichinha. Essa aqui veio tanto, mas... É. Caralho, por isso. Deixa ela por enquanto. Usa remédio. Você tem que se proteger. E eu ainda falei, né? Tem um 07 na parede. Impressão, ia ficar mais escuro. É, parece que tá ficando de noite. Não sei se fica de noite, né? Mas tá ficando mais escuro. Mas se fica de noite... Coitado de você. Olha o tempo. É... Meu Deus! Nossa! Nossa! Eles... Nossa, eles tão muito rápido. Eles dão uma desviadinha no chão. Mas subiu o cu. Vai embora. Faz o teste lá com a manivela, né? Ah, tem um poço aqui, né? Eu não sei se é aqui que usa, né? Mas... Cadê a manivela? Manivela de macaco. Ah, não. Essa deve ser só pro... Pro macaco lá embaixo. O que é jogo, né? Mas dá pra vir passar por cima, né? O que foi isso? Gente do céu. O bicho pulou em cima de você, foi? Não. 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 Não sei lá, já não. Ó. Olha pra ver se tem mais, senão já mata aquele. Se livra daquele. Nossa, eu falei, caramba, você matou com um. Mas foi, não. Não. Você não vai pra lá, não? Quando a gente veio aqui a primeira vez, né? Logo no começo do jogo. Esse carro já tava aqui? É, tava. Mas a cidade não tava assim tão... É. Olha o mapa, porque o que tiver vermelho, você já vai entrando. É a janela. A coragem tá tanta aqui que a gente tá com medo da janela. Tô. Tenta danar aqui, parece que eles ficam mais... Ai, ai. Nossa, eu não acho que é uma boa aí com essa... Tem pouca balada de 12, mano. Só tem 5. Nossa, gente, tá tenso. O sniper também. A munição tá ficando um talo. Nossa, quanto canto vermelho. Vai, vai embora. Acho que você vai entrar por aqui, né? Nossa. O item. Não, é uma bomba. Deixa eu ver pra cá primeiro. Olha, item. Não, é uma bomba. Deixa eu ver pra cá primeiro. Ah, pai amado, que porra é essa? É, eu ia falar, ó Taca a bomba Pra destruir a armadura dele Viu? A cara, a cara, a cara apareceu Caralho Oxi Caralho Gente Esse cristal tem que valer muito dinheiro Tem que valer muito dinheiro esse cristal Mas assim, quando você vê esses Nem adianta tentar atirar logo de cara Você viu que ele tava com uma roupa muito forte Mas eu acho que você vai atirar no cadeado Não tem o cadeado? Não, tem Ó, aqui, ó Isso que eu queria chegar Agora, eu não sei se eu vou ali naquela janela Ah, e tá fechado também, ó A gasoa Mas de repente a gasoa tá lá dentro E você já pega e já usa, entendeu? Não, é um lugar pra usar a gasoa Mas onde foi? Aqui não É aqui que eu entrei Que tinha um portão pra cá Acho que tem que abrir tudo Porque vai vir aqueles bichos depois pra enfrentar Caralho, eu tô sem munição nenhuma Abre essa aí, ó Né, de ferro É, ó Que beleza Tem até uma escada Não, eu não vou vir aqui agora, não Vamos lá naquela primeira Mas aqui tem esse portão aqui trancado É, então vamos lá na rampa primeiro, ó Ó a rampa Nossa, mas você já tá aqui, já faz Deixa eu vir aqui Você vai ter que voltar Não, mas aqui era só um item, não era? A porta Nossa, essa porta me trollou Eu me comendo de abrir Ah, tá cheio com a minha cara A porta me trollou Aqui tem uma escada É Item Ah, roda do poço Agora Escultou, né? Tô escutando Aí já ficou azul, já Você pode subir a escada Ah, provavelmente você vai por cima E vai... Aqui é o lugar Do cadeado Deixa eu ir lá, vi Senão aqui vai por outro caminho Mas é indeciso, viu? Ele tem tanto caminho no jogo Vai com a faquinha Tem três casinhas, né? Item lá no fundo Ah, uma gasua Ai, que beleza Ai, que beleza Você já pode usá-la naquela Sai Ele mesmo te deu remédio Madalina Madalina Ficou mais nada aí dentro, né? Já pra não ter que voltar nessa casa Vamos fazer a limpa Deixar o mapa azul Pegou o que tava no chão? Dá um tiro Dá um tiro Você pegou o que tava ali? Ah, meu Deus Qual o lugar que tá... Falta... É... Vermelho Essa aqui Essa aqui eu nem peguei Não dá pra ser sério É... Por isso que tá... Cinza Ó... A quem interessar possa Devido à ausência prolongada do Luthier Fiquei com a chave da casa dele Se precisar é só vir falar comigo Atenciosamente Joseph Simon Jardineiro dos Beneviento Ixi Tá fechada Ai... Então aqui não vai agora Como é que ficou no mapa? Ficou vermelho? Ué Nem mudou de cor É, não entrei Não, mas você tentou, né? Ah, tem um cadeado aqui, ó Fechadura Eu não posso... Não quebrei? Não tentei quebrar? Vai lá pra ver Nossa, tá dando muito susto Nossa, eu tô preocupado com as balas que eu não tenho Já faz aí um pouquinho Dá pra fazer Ó, item Você vai cair? O que que você pode fazer aí? Ó, item Que beleza Acho que nem cai aqui, né? É, aqui eu não vi Ó, galinha Mata a galinha Pra gente fazer receita Não dá pra matar a galinha na faca? Ai, tá bom Matou já Eca Se escondeu, né? Tá bom Filho Ela já morreu Tem que dar dois pra aparecer o negócio Ai, morreu Aí, ó Uma só É, tem que entrar mó desconfiado Porque Ué Deixa eu explorar aqui Entrou aí pra nada Certeza? Certeza? Olha no marco Ah não, ali tem uma janela Ah, você destrancou também Ó a chaminé E aqui? Você não vai entrar? Não, peraí Ó o item Era o que? Nem sei Nem sei Deixa eu abrir aqui Eu acho que não Dá um medo de abrir esses banheiros Mas esse banheiro eu jamais desico, né? Já tem tijolinho É um banheirinho caprichado esse Eu tenho medo na hora É um dos rípedos, meu pai Na hora que abre esses Nossa, nem precisava ter se jogado Podia ter descido pela Ué, mas você vai subir com um monte de casa pra olhar? Não, não vai subir não É que eu não vim daqui Eu vim dali, ó Então, lá embaixo ainda tem coisa pra olhar Olha o mapa Só vou olhar aqui, melhor eu não vou cair Ah, acho que tem que subir por aqui mesmo A porta deve estar fechada Ah, ó Ah, ó a casa do trailer Ainda bem que eu subi A porta já está fechada Ah, por isso que está trancada, né? Ó a casa do trailer Caramba Primeiro de fevereiro Sacrifiquei duas cabras pra mãe Miranda Três de fevereiro Ofereci lã à mãe Miranda Ela me orientou a encontrar uma lista de drogas e ferramentas Nos próximos dias Pra que será? Oito de fevereiro Nenhuma mensagem da mãe Miranda Mas o gado ainda está agitado Nove de fevereiro Fui instruído a levar os itens até a igreja da caverna ao nascer do sol Mas o que vi foi horripilante Os quatro lords estavam lá e mãe Miranda estava segurando uma criança Ela sussurrou algo e tocou na criança Não sei explicar bem, mas a criança virou um cristal branco Então, então, ela Não me segurei e perguntei Por que ela faria algo assim? Mãe Miranda apenas sorriu pra mim Esta é a criança escolhida Ela voltará à forma original Aconteça o que acontecer Então ela deu um pedaço do cristal E um frasco a cada lorde E saiu Esqueci de me curvar a mãe Miranda antes de fugir Ainda estou tremendo O que ela fez? O que é aquela criança? Nossa senhora Nossa Cadê a reação do Itam? Quando ele leu isso? As balas, né? E ainda ficou item, né? Ah, não Olha o chão Olha de longe o chão Cadê a reação do Itam? Podiam ter colocado uma reação pro Itam Não falou nada Que aparece Que a pessoa ia ler e não ia... Ah, meio daquelas fotos antigas do seu tempo Né, tá Olha lá as fotos lá em cima Que a gente via Lembra? É Olha a mãe Miranda Mãe Miranda Esse símbolo do feto Tá vendo? E os outros Não dá pra entender direito, né? Né Até parece que o Itam ia ler uma coisa dessa Deixa eu ficar quieto É Clica no mapa Vê se tem item ainda Tá vermelho Vê se quebra esse vidro Com a faca Tem item? Tem item? Não Não, tem nada Olha o mapa Ué Ah, dentro da caixa Nossa, eu não tenho essa caixa Ó A chave de asas é uma peça apenas Três outras peças são necessárias Para completá-la Ah Ah Examinar Ah Ela virou de A chave de quatro asas agora Merda Melhor ir atrás do Duque Deu save Deu save e vamos parar por aqui Volte até o Duque Tá com 32 minutos Deu save, é Vamos parar por aqui então, incríveis Muitas Nossa, caramba Cada Muitas Revelações Nossa, muito bom Caramba Então, brigadão a todos que ficaram com a gente até agora na live Na live Meu Deus do céu Rebobinem Pra quem é novo que não sabe rebobinar É quando você alugar uma fita E aí você tinha que voltar pra entregar na locadora Você assistia tudo Tempo da Miri, né Eu cheguei a pegar o finalzinho do vídeo A Miri é um pouquinho mais velha que eu Ela pegou a época da fita ainda É Então a gente Obrigado por ter ficado com a gente até agora aqui na Gameplay Tapa no like pra fortalecer Tapa no like pra fortalecer Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação E deixa um comentário aqui Vocês estão achando da live Que live? O que vocês estão achando do vídeo Do canal Da Gameplay Calma, calma, calma O que vocês estão achando da... Nossa Meu Deus do céu Eu peguei até o filme da meada O que vocês estão achando da Gameplay O que vocês estão achando do jogo Dicas Deixa aí no comentário Que assim que possível a gente responde É isso aí Eu buguei agora no final Dei uma de Miri agora Já é Beleza e Crimes Então a gente vai ficar por aqui Até a próxima aí Game over Jamais Fui Beijones Tchau Tchau